Fala galera, estou aqui com a máquina de um cliente, um PC game, bonzinho até, com a 1580, um RX 1580, um i5 da segunda geração e 16GB de RAM, cada pente desse aqui é de 8GB de RAM. Então vamos lá, o que é que o cliente relatou, essa máquina está com defeito aqui galera, que ela não está querendo dar vídeo mais, mas antes de ela não dar isso, a máquina está funcionando tudo beleza, perfeitamente bem, até o cliente mexer no que não deve, se não sabe não mexe, entendeu? Ele disse que pegou a placa de vídeo para poder fazer uma limpeza e ajeitar os negócios da memória, eu creio, tirar essas partinhas aqui do negócio da memória e botar outra no lugar aqui ó, esse negocinho aqui da memória, está vendo? Ele tirou e botou outra no lugar, fazendo com que o que? o PC, ele ligasse e funcionasse, mas depois de ligasse, tipo ficou assim no começo né, que ele, ou que ele relatou né, que o bicho estava ligando normal, deixa eu dar mais um pouco de zoom aqui, bota o zoom normal, ele disse que o PC estava ligando normal, aí pegou, que parou, tipo não quer dar mais vídeo e ele estava desligando até na formatação, toda vez que chegava para poder fazer a formatação ou iniciar o Windows, aí pegava, funcionava por um tempo, aí pegava e reiniciava o PC, aí ele achou que foi alguma coisa sobre o drive, achou que foi o drive que ele falou, ah não, que o drive da AMD é muito ruim, que blá 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 blá, e aí ele atualizou os drives, mas não deu em nada, o PC continuou reiniciando, aí ele falou que ia formatar, formatou o PC, mas mesmo assim não resolveu em nada, é simples o problema aqui, o problema é a placa de vídeo, ele foi mexer no que não deve, como é que o cara não sabe o que é que tem que fazer no PC, não sabe exatamente o que deve ser feito, vai lá e mexe em uma coisa, que foi a placa de vídeo, vê que o PC começa a dar defeito depois de ter mexido, obviamente é no que ele mexeu, não é máquina, não é a placa, não é nada aqui, vamos tentar ligar esse negócio aqui, essa bagacê eu ainda nem liguei para poder ver, eu vou ligar aqui, pronto, já tá ligado, vamos apertar aqui o botão, ó, ligou, tá começando a bater aqui o negócio, a placa de vídeo deu sinal, bipou, vamos ver se deu vídeo, ele disse que não tava querendo dar vídeo, ó, olha o placar, tá vendo, olha como ficou o vídeo, a imagem, não sei nem se tem como recuperar uma situação dessa, né, aí tá desse jeito, o que que é isso, eu acho que é a placa de vídeo, gente, eu vou tirar ela, vou remover ela e vou ligar somente a placa mãe, entendeu, vamos ver se vai ligar tudo normal, porque aquelas, aquelas, negócios, aquelas imagens, dando assim meio bugada, pode ser também memória, memória, pra quem não sabe, também dá esse tipo de bug feio na tela, não é só a placa de vídeo que acontece isso não, memória também dá, aqui é a fonte, os negócios, os cabos tá tudo ligado certo, bom, eu não costumo ligar esse lado de cá, né, deixa eu tirar isso aqui, tá, tá meio difícil, peraí, isso daí do irmão, bom, troquei o lado aqui do negócio da alimentação, creio que não é isso, mas vamos ver, né, talvez não tenha ainda alimentação direito, pronto, deu vídeo, eu acho, vamos ver, eu botei na placa mãe, bota aqui na placa de vídeo, nada de vídeo, deixa eu desligar e ligar de novo, vamos ver, ligou, nada de vídeo, nada de nada, vamos desligar, esperar mais alguns segundinho, esperar uns segundinho com ela desligada aí, e aguardar um pouquinho e vamos ligar pra ver o que é que vai dar, né, e agora lá, já passou, e aí, agora não quer dar vídeo, vamos desligar aqui, vamos remover essa placa de vídeo, galera, jogar aqui no PC, PC normal, vamos fazer a formatação que o cliente não terminou de fazer, e pronto, vamos lá, rapaz galera, muito estranho, acabei de tirar a placa de vídeo aqui, mas achei muito estranho, eu ter tirado ela com tanta facilidade daqui, tipo, só deu uma puxadinha, a bicha saiu de boa, será que essa placa de vídeo não tava muito bem encaixada, galera, não é possível, vamos encaixar, eu vou ligar a primeira placa aqui, ligar a placa, mas sem a placa de vídeo, deixo ela aqui no cantinho dela, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui, já liguei aqui a fonte, vamos ligar, tecnicamente devia ligar normal, vamos ver se tá tudo normal, aparentemente tá, ótimo, pelo menos menos um BO, aqui ó, vamos formatar a máquina, botar o sistema operacional nessa máquina, e vamos dar uma olhada na placa de vídeo log, se que está lá todo o sistema operacional, né, vou botar aqui, o pendrive com o sistema operacional, vamos fazer a formatação e daqui a pouco eu volto. Rapaz, o bom é que eu não vou nem precisar formatar o sistema operacional dele aqui, já tá formatado já, ó, o PC já tá formatado, ele tentou formatar o que ele falou, liguei pra ele aqui, ele tentou formatar, mas não conseguiu, porra, a área de trabalho é toda desorganizada, eu não gosto disso. Ah, tá tudo certo, só preciso resolver o BO da placa de vídeo, se é que é a placa de vídeo, né, aparentemente parece ser ela, porque o PC tá funcionando totalmente normal, sem ela no local. Vamos ver aqui se o pendrive tá batendo de boa. O pendrive tá, mas eu não vou formatar mais não. Se tá batendo tudo certo, não preciso formatar. O que a gente tem que olhar mesmo é a placa de vídeo. O que eu vou olhar primeiro, galera, é aquele negócio que eu falei. Aqui tava mal encaixado, ó, e também tem um, ó, tem alguns, não sei se dá pra ver ali, ó, as entradas tá muito sujinha, eu vou limpar essa entrada aqui, da placa de vídeo, pelo jeito não tem nada amassado, mas parece bem sujo, e nada fora do lugar, pelo menos, né, como vocês podem ver aí. Então, o que eu vou fazer é só isso mesmo. Vou limpar aqui com o papel. Primeiro eu vou passar um álcool isopropílico, aqui nas entradas, jogar um pouco de álcool isopropílico, deixa eu desligar o PC aqui, botar ele pra desligar. Vou jogar um álcool isopropílico, passar o pincel, pra poder limpar legal, depois passar o papel, entendeu? A gente pega um pedaço de papel ofício, embola ele, até ficar do tamanho bem justinho aqui, e jogar de um lado pra outro. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, pra ver se vai resolver essa situação dele aí. Beleza, vamos lá, vou fazer aqui pra vocês verem como é que eu tô fazendo. Ó lá, o álcool isopropílico, a máquina tá ligada na tomada, não precisa tirar, mas tá desligado ali, ó. O álcool isopropílico, ele não tem água, galera, então, não precisa se preocupar que ele não dá defeito em nada no PC, ele foi feito pra isso mesmo, entendeu? Foram feito pra isso mesmo. Só vamos limpar. Aqui tem gente que mergulha esse PC completo no álcool isopropílico pra poder usar, pra o PC não esquentar. Vou passar aqui assim, nessas entradas aqui da placa de vídeo, aqui por baixo também. Vou fazer o básico aqui pro cliente, que eu disse a ele que eu só vou resolver o problema. A gente viu que o PC tá funcionando normal, mesmo sem a placa de vídeo, então o problema tá ou aqui ou lá na placa de vídeo. Ou como eu falei, eu puxei ela com muita facilidade, parece que ela tava mal encaixada, né? Agora o mau encaixe, pelo menos, nem devia ligar, né? Mas foi o que tá acontecendo, ela não tava ligando, e quando ligou, deu aqueles bagunhas. Então, calma aí, que daqui a pouco eu volto. Bom, aí depois a gente vai pegar aqui, ó, um pedaço de papel e vai colocar na entrada da placa de vídeo, assim, ó. Como se fosse encaixar uma placa de vídeo. E vai fazer esse movimento aqui, assim, ó. Não, é ó, botar assim, fazer esse movimento aqui, assim, ó. Tem que tomar cuidado pra não entortar essas situações aqui, ó, galera. A gente começa a reparar que vai ter algumas sujeiras ainda, tá molhadinho? Do álcool isopropírico? Ah, não tem nada, não. Só vou limpando aqui as entradas mesmo. Tem que tomar cuidado pra não entortar, botar o bagunho muito duro o papel e não entortar esse espino aqui, ó. O cliente já tá até agoniado ligando aqui pra gente toda hora. Vamos resolver logo essa situação. É bom passar o papel meio seco, galera. Sem o álcool isopropírico. Então, passa o álcool isopropírico primeiro, aí depois espera secar. Aí depois passa o papel, mas... Acho que só o álcool isopropírico e passar o pincel já resolve também. Mas se não tiver o álcool isopropírico, dá. Só passa só o papel mesmo. Beleza? Que o papel vai sair bem sujo. Você vai ver que quando você botar assim, passar, aí você vai ver o papel meio preto a parte que você passou. Então, vamos lá. Agora vamos esperar secar aqui um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Joga a placa de vídeo aqui e volta. Bom, enquanto a entrada ali seca, vamos limpar essa entrada aqui também. A gente vai limpar. Eu não vou limpar com borracha. A borracha tira o ouro. Vou pegar um pano aqui, branco, né? A gente vai pegar assim, vai limpar aqui assim. Vai pegar aqui embaixo ele e vai limpar assim, ó. Vou jogar um pouco de álcool aqui. Tipo assim. Vou moer aqui um pouco com álcool. Isopropírico. Deixa eu pegar ele aqui. A gente vai moer aqui assim. A gente vai passar o lado moerado e depois a gente passa o lado seco. Entendeu? A gente vai pegar aqui assim e vai jogar assim, ó. Entendeu? Vamos lá. Bom, fiz a limpeza aqui. Reparei que não tava sujo a placa de vídeo. Tá vendo que eu passei ela aqui, ó. Nessa parte aqui. Normalmente quando tá sujo isso aqui fica preto. Entendeu? Então não tava sujo essa parte aqui. Vamos colocar ela no PC e vamos ligar de novo e ver se vai ligar normalmente. Vai funcionar, beleza. Se não funcionar a gente vai ter que abrir ela e ver o que foi que esse cliente fez. Beleza. Cabo conectado. Tudo certinho. Placa no local. Vamos ligar e vamos ver a situação. Ligou. Ó, ela desligou. Vamos ver se liga. É normal agora, né? Às vezes é normal a placa. Ela ligar é depois de ligar. Mas tá fazendo isso direto agora. Agora não é normal, não. Já não tava nem fazendo isso. Ligou. Foi umas três vezes que ela fez. Vamos ver. Não deu vídeo. O vídeo provavelmente foi na... na placa amanhã. Vamos ver se foi isso mesmo. Nem na placa amanhã foi. Vamos desligar isso aqui. Caramba, aí deve estar indo pro sistema operacional. Já aparentou outro defeito. Vamos botar aqui de novo na placa de vídeo. o cabo. E vamos ligar ela de novo. Ela tem que funcionar. E botar no local. Beleza, vamos ligar. Dessa vez não deu nada. Tá achando que ela saiu do local ali? Saiu não. Tá ligado? Tá tudo certinho. Galera, é sempre bom a gente testar outra placa de vídeo pra ver se é a placa amanhã. Então, a gente tem aquela feinha aqui, né? Vamos botar essa feinha aqui pra ver. Mas ela não é uma placa de vídeo potente. Então, não vai adiantar em nada testar com ela, mas vamos ver. Antes de mexer na placa amanhã, eu tenho que ter certeza se é a placa de vídeo mesmo. Entendeu? Antes de mexer na placa de vídeo. Tenho que ter certeza se é a placa amanhã mesmo. Bom, péssima notícia pro cliente. Ligou tudo normal aqui com a placa de vídeo pequena, né? Então, as entradas tá de boa. A placa amanhã tá reconhecendo tranquilamente. Vamos ver se ela vai dar algum beão aqui. Meio que travou, vó. Meio que travou. É, tá dando uma travadinha. Agora nem eu sei o que pode ser. Vamos aguardar. Vou desligar aqui que travou legal ali, ó. A placa de vídeo tá colocada no local. Mas pode ser uma coisa que é um pouco óbvia que eu tô achando que é, né? Mas... Rapaz, não é possível. Aconteceu muito rápido. Vamos ver. Ligar de novo isso aqui. Bom, a placa de vídeo eu sei que tá boa a minha. Já não deu vídeo na minha placa de vídeo também, ó. É, porque não tá presa direito, gente. Não tá preso. Tudo acertinho aqui. Bem conectada. Mas também com a minha placa de vídeo tá dando isso. É, pode ser a placa-mãe dele, né? Não, velho. Me recuso a acreditar que possa ser a placa-mãe. Mas eu acho que eu tenho um suspeito maior. Com certeza... Deve ser ele. Mas antes, deixa eu ver minha placa de vídeo funcionando de boa. Ó, não deu vídeo de novo na minha... No meu bagulho, né? Vamos ver. Vou testar de outras formas. Vamos recorrer pra nossa plaquinha de teste aqui. Primeiro deixa eu testar a minha que até com a minha tava dando B.O., né? Já tá conectada ali certinho. E vamos ligar. Uma placa que ligou. Tem uma luz azul aqui, tá vendo? Tá ligado? Deu vídeo ali, ó. Apareceu a placa de vídeo. Tudo certo no momento. Não tava dando vídeo ali. Vamos ver se vai travar aqui de novo. Eu botei assim porque pode ter sido que a placa de vídeo não tava bem encaixada ali. Eu vou testar as duas. Eu vou testar essa daqui. Se funcionar aí pro sistema normal, foi pro sistema normal. Perfeito. É 2003... 18 ou alguma coisa assim, né? Ah, já esqueci a senha do moleque. Vou pedir a ele depois. Mas a gente já sabe que deu vídeo aqui. Já não tava fazendo isso, né? Vamos botar dele agora e vamos ver. Aí a gente vai saber o que é que é mesmo. Vamos lá adiantar o lado e dar nosso veredito. Dá aqui encaixado certinho. Dá aqui encaixado certinho. Alimentação da placa. Que é essa plaquinha. Tá encaixada aqui já. Tudo certinho. E vamos ligar. Ligado. Vamos iniciar. Placa de vídeo ligada. Luz aqui ligada certa. Placa que a mãe ligou. Vamos ver se vai dar vídeo. Não, com essa não tá dando nem vídeo. E tá tudo instalado certo, né? Nada de errado aqui. Aí, tudo instalado certinho. Eu acho que essa placa de vídeo foi pro escambar, ó. Mas antes disso, eu quero olhar ela com calma, velho. Vou desmontar ela. Vou olhar e vou ver o que ele fez dentro dela. Fazer uma limpeza, uma lavagem com álcool pra ver se ela recupera, né? Se não recuperar, aí só outra. Não sei pra que ele foi abrir esse negócio. Eu vou desligar aqui e tentar ligar de novo. Ó, desliguei. Vamos aguardar aí um pouquinho. Tá tudo encaixado certinho, aqui a outra funcionou de boa. Ligado. nada. Nada. Nada, nada, nada. Não bipou nem a segunda vez. Não deu vídeo, não deu nada. Vamos tirar isso aqui do local e vamos ver se é essa placa de vídeo mesmo que tá dando isso. Tirei dali de dentro. Vamos ligar. Vamos ver se a placa vai dar... A placa mãe vai dar vídeo normal. E aí a gente já pode olhar a placa de vídeo, né? Que a gente já sabe que o problema pode ser ela. Ela não tá conectada na placa mãe, então é de boa. Ó, já deu vídeo ali, ó. Vai dar vídeo lá já, ó. Cadê? Não deu vídeo na placa mãe. Bipou, mas não deu vídeo. Esse PC tá todo danificado. Tá com aperte bubônica. Ah, não. Apareceu, apareceu, apareceu normal. Apareceu, apareceu normal, apareceu. Vou ligar aqui. Vamos olhar a placa de vídeo, galera. É o jeito. Vou abrir ela e vou ver o que que ela tem. Bom, galera, a placa de vídeo dele tá assim, ó. Aparentemente, eu não vejo nada de muito estranho. Nada de muito estranho aqui. Apesar de alguns... Rapaz, abacave, será, velho? O negocinho daqui, tá vendo? Tinha isso aqui, ó. Por que que tem isso aqui? Porque na hora de parafusar o negócio, o ferro não fica batendo com o ferro aqui, ó. E não rompe as trilhas. Tá vendo? Tem umas trilhinhas ali, umas... umas fiosinho, tá vendo? Se rompeu algum desses aí, fodeu. Vou ter que ver. Ih, tá, porra, velho? Vou limpar isso aqui, vou limpar aqui. Vou limpar aqui também. Olha aqui como tá isso aqui. Repare aqui, ó. Bem ali. Vou dar um zoom bem alto ali, viu? Vamos ver. Opa aí. Como tá essa situação? Ela é autocapacitou, alguma coisa assim. Eu vou passar o álcool que usou pro perico ali, passar o pincel e vamos ver, né? Vamos ver se as trilhas disso aqui tá rompida. Se as trilhas aí tá rompidas. Vamos ver se tá rompida. Eu creio que não, né? Mas vamos ver, né? Bom, espero que esteja de boa. Vou limpar essa pasta térmica e botar outra nova aqui. Realmente, tem um negócio da pasta dele aqui, ó. Meio barreado. Vou ter que inventar alguma coisa. Vou botar no lugar desses negócios aqui, ó. Entendeu, galera? Ou então vou tirar daqui, ó, que aqui não tem trilha. Vou tirar esses daqui e boto aqui no local desse. Entendeu? Que aqui não tem trilha pro lado dele, não. Nem ali, nem ali. Aí eu pego daqui e jogo cá. Que não tem nesse aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos lá. Já limpei aqui e ali também, ó. Repare. Deixa eu dar o zoom ali pra vocês verem. Tá vendo? Tinha um capacitório ali de baixo. Talvez aquilo ali tava dando curto. Alguma coisa assim do tipo. Eu não sei. É possível. E ali também as trilhas eu percebi que não tão rompidas. Deixa eu ver e dar uma olhada mais perto. Vem ver alguma trilha rompida aí? Bom, aí eu não vejo. Então tá de boa. Bom, sem trilha rompida sem nada com defeito. Vou botar a pasta térmica e botar no lugar de novo pra ver se o que foi foi algum mau contato desse negócio aqui com essas paradinhas aqui. Eu vou arrancar o daqui, ó. Vou tentar colar no lugar daqui. Entendeu? Que aqui não precisa tanto. Colar daqui pra... Não, talvez precise também, né? Isso aqui é pra não dar contato com o metal aqui da placa do negativo, hein? Então vou ter que dar um jeito de colar outros desses aqui. Vou ver o que eu faço. Pensar em alguma coisa. Bom, eu dei uma pequena improvisada aqui, né, galera? Aqui talvez funcione bem. Joguei uns... uns pedaços de plástico ali, ó. De garrafa. Entendeu? Só cortei ele. É bem fininho. Vai ser de acordo com isso aqui, ó. Com essas borrachinhas aqui. Vai ser de acordo com esse, ó lá, ó. Cortei e vou fazer o buraco com ferro de sol. O ferro de sol tá esquentando ali. Eu só faço o buraco aqui. boto aqui pra... Faço os buracos pra poder entrar o negócio. E pra poder fixar no lugar, ficar no lugar, eu joguei cola pra celular. Só joga um pouquinho em volta. Espera secar um pouquinho e depois bota no local, né? É um improviso. Olha, isso aqui tá horrível, velho. Do negócio da memória dele. É pra aí ver como tá isso aqui. Não sei o que eu faço com isso aqui. Eu não tenho esses bagulho aqui. Vai ter que utilizar assim mesmo. Vou jogar a pasta térmica aqui. Deixar a pasta térmica. Fazer os furos. Fechar ela e vamos fazer os testes pra ver se essa placa volta a funcionar normal. Se não voltar, galera, a gente vai ter que condenar ela e ele vai ter que comprar outra. bom, antes de tudo vamos limpar isso aqui do jeito certo, né, pessoal? Limpar certinho, deixar o negócio bem bonitinho. Prontinho, os buracos já foram feitos. O negócio tá tudo no lugar. Já limpei aqui o negócio. Com a aparência de novo, de novo. Vamos fechar tudo e ver no que vai dar esse negocinho agora. bom, eu vou trocar esse daqui pelo esse daqui também, ó. Pra ficar aqui mais bonitinho, né? Não sei, é melhor fazer isso. Deixa esse daqui que essa parte de cá fica mais sozinha fica melhor, né? É, eu acho que é. Não, não vou fazer isso não. Deixa assim mesmo. E vamos lá, galera. Finalizar o vídeo, né? Vamos aqui ligar o PC finalizar esse bagulho essa bagaça ver se tá tudo certo. PC ligado. tudo conectado. De boa e vamos ligar. Ligou. Deu vídeo. Deu vídeo? Ih, galera. Mesma coisa ainda, né? Aí a placa de vídeo dele já era. Já era. Não imagino que possa ser. Dani ficou legal, ela. limpei, joguei o álcool. Nada. Mesma coisa. Vamos testar ela na plaquinha. Só pra poder fazer o último teste. Vamos testar ela na plaquinha ali. Mas não é uma pena, não? Vamos finalizar ela na plaquinha. Se não botar, a gente já sabe que ela tá danificada mesmo e já era. Vamos lá, galera. E a última tentativa pra dar notícia boa ou ruim pro cliente. Já é ruim, né? Se for placa mais, já vai ser ruim. Se for placa de vídeo, é ruim de qualquer jeito. Vamos ligar? Cadê? Tá ligado aqui? Tá ligado. Por que não ligou? Já deu B.O. aí, Fê? Cabo conectado. O negócio tá ok. O power no lugar. Tudo certinho aqui. Nada incorrect. Vamos ligar. Nesse dispositivo ele não dá nem o segundo o bip de ligada. O dispositivo, esse daqui, nem dá o o negócio de ligada. Ah, galera. Já foi. Não temos como fazer nada por esse PC. Essa placa de vídeo aqui. Tá totalmente danificada mesmo. O negócio tá tudo correto aqui. A gente botou outra placa de vídeo. Funcionou com a outra. A gente fez os testes. Limpou. Ajeitou aqui. Verificou que tinha algumas coisas meio fora do local totalmente. Fez a limpeza aqui do cooler. E mesmo assim não voltou a funcionar. A placa de vídeo dele já era. Aí agora levar pra alguma assistência ver o que é aí direito. Ou eu mesmo, né? Pegar e olhar direitinho isso aí. Quem acha quem vocês acham que pode ser o que, galera? Nessa placa de vídeo. O que é que foi que deu defeito nela? Primeiro eu dei aquele negócio lá, né? Mas ele mexeu no negócio da memória. Quando dava esses negócios assim nas memórias as pessoas faziam rebale, né? Faziam rebale tiravam o que eles vêm de memória o processador da placa de vídeo retirava botava no lugar fazia todo o processo pra aí voltava a funcionar de boa mas isso custa caro não é não vale nem a pena porque o valor da placa de vídeo dessa tá uns 400 reais 300 contos vou deixar até o link dela aí na descrição pra quem quiser comprar uma dessa entendeu? Isso aí aconteceu por vacilo dele, galera entendeu? Nem digo que foi da fabricante ou algo assim do tipo é vacilo dele mesmo porque antes de dar esse BO ele tinha mexido na placa de vídeo entendeu? Mexiu naquele negócio lá da memória e o que será que ele fez aqui eu já não sei vou tentar ligar de novo pra ver começar a dar vídeo nada só tá assim então é isso, galera ó não, ela desligou diretamente só apertei uma vez ou seja, ela não deu o beep mas praticamente meio que deu vídeo né mas o teclado aqui devia acender de novo quando botasse assim né vamos aguardar aí pra ver se ela vai dar um vídeo se ela vai aparecer alguma coisa vou dar um pausa aqui galera, antes de finalizar o vídeo aqui completo se esse vídeo aqui bater 100 likes 100 likes só quero 100 só que é fácil de chegar eu vou pedir essa placa de vídeo ao cliente né eu sei que ele não vai recuperar porque não vale a pena como eu falei e vou jogar lá no forno vou jogar lá no forno vou tacar lá no forninho ali ó eu taco no forninho pra ver se ela vai recuperar se bater 100 likes eu peço pra ele e faço esse esse vídeo aí pra vocês pra poder fazer o teste eu creio que se jogar no forno ela vai voltar a funcionar eu acho não tenho certeza então deixa o like aí galera por incrível que pareça eu desliguei aqui ela tá desligando tá dizendo que deu vídeo né mas aí deu bip de placa de vídeo tá ligado? aqueles bip pip pip deu bip de placa de vídeo vou tentar ver se ela vai bipar de novo aqui ó lá ó lá vídeo agora tá vendo? placa de vídeo com defeito mesmo vamos tentar colocar ela lá de novo e ver se vai dar alguma coisa ó tá vendo? teclado acendendo e empagando mas nada de vídeo ó vamos botar ali na placa mãe pra ver vou tirar aqui e botar na placa mãe também nada de vídeo lá na placa mãe então é isso a placa de vídeo tá danificada não posso fazer nada comenta embaixo aí o que vocês acham que é vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem uma placa de vídeo dessa que tá super barato 400 reais é uma placa de vídeo boa com 8 giga de RAM mas o dele aqui do defeito né ele foi mexer? não devia se não sabe não mexe se não sabe não mexe pronto é isso e é isso galera deixe o like se inscreva no canal comenta aí embaixo e é isso falou beleza tchau tchau